Música 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 E fala ai galerinha, beleza? Que que ta falando né o Adrian, isso aqui é para mais um vídeo E Estamos voltando novamente né, postar vídeos Como faz um tempinho que eu não postei Alguns vídeos que era pra ter postado já Ou melhor, ter gravado Já né, enfim Por conta de eu ter mudado meu sistema operacional Tirei o Windows 10, tava com problema No Windows 10, ai eu mudei Mas, to com o Windows 7 novamente Por enquanto Até a Microsoft da um Um up né, no sistema Windows 10 e ta arrumando ele em alguns bugs Meio Trágico né Que é ruim de ficar usando Por conta disso, mas enfim Nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês Como ta criando uma conta numa pá em pau Sem ta utilizando o cartão de crédito Sem ta Sem ter o uso do cartão de crédito Na hora do cadastro lá Pra vocês terem sua conta ai Pra vocês ta É... Poderem ta ganhando dinheiro né Nela De algum... Com alguns métodos que tem na internet E até mesmo ta adicionando Futuramente fundos nessa conta Bom, vamos lá Primeiro eu vou estar trazendo na descrição do vídeo Esse link aqui Do site oficial da Paypal né Vocês vão ta clicando Nesse link Vai ta vindo aqui Vocês vão ta vindo aqui Em criar conta Aqui Vai ter Aparecer pra vocês duas opções Vocês vão ta Clicando nessas... Vocês vão ta entrando nessas opções né Aqui Vai ta clicando nessa aqui ó Na primeira Vai ta entrando nessa primeira Bom, aqui você vai ta pedindo algumas informações De e-mail É... E a senha pra vocês estarem Criando sua conta Se não ta colocando aqui o e-mail de vocês Tá colocando o meu aqui Opa Tá colocando o meu e-mail E vocês vão ta criando a senha de vocês aqui A senha lembrando que a senha tem que ser a mesma Que esta sendo utilizada Na... Na... No primeiro... Na primeira... Na primeira barra de senha né Na primeira petição de senha Na segunda tem que ser a mesma Vamos lá Picar em comece Comece aqui Aqui Após vocês terem É... Entrado aqui Vocês vão ta pedindo É... Algumas informações pessoais Vocês vão ta preenchendo isso aqui Vão ta preenchendo Algumas informações Aqui pra vocês estarem preenchendo Vocês vão precisar do número de CPF O número de CPF real Vocês vão ta colocando o seu O... O de vocês ai O dato de nascimento tem que ser maior O de 18 Dezoito Dezoito E o sete de vocês Opa Coloquei errado Opa Pera ai Pronto Aqui Por final Número de saudade de vocês Certo Vocês vão ta clicando confirmar Lendo aqui né Confirmar Caso vocês lerem Queiram ler o contrato Antes de confirmar Preenchendo essas informações Vocês vão ta clicando em continuar Aqui ó Ele vai pedir o cartão O número do cartão pra vocês Certo? Vocês vão ta clicando aqui Nesse logo do Paypal Aqui Vocês vão ta clicando E pronto Essa conta está criada Sem precisar colocar o cartão Vocês podem ta Procurando métodos Métodos na internet né Pra poder ganhar Din Din No Paypal E Podem ta adicionando Num futuro cartão de crédito Aí Ou banco né Então é isso galera Se vocês gostou deixa aquele like Se inscreva no canal Não se esqueça de comentar Caso tenha dúvida Valeu Se inscreva no canal